Então pessoal, os filhotinhos, eles aprenderam a subir pra esse outro lado de cá E olha só ali, com questão de boa Só de boa, e a hora que desce aí eles vêm tudo atrás Só que uma observação A Maria não tá mais querendo dar peito pros cachorros Então agora mesmo é tudo na base Fazer o rango pra eles A hora que desce pra cá Eles vêm tudo junto, tá vendo? É tudo junto Sabe por que eles vêm correndo? Porque eles acham que é a hora do rango Infelizmente já não tá querendo dar mais peito pros filhotes E tá infelizmente mordindo os filhotes quando os filhotes se aproximam Aí eu vou pegar a vasilha pra dar uma limpada Pra poder tá colocando mais papinha pra eles Vamos ver se eles vão subir a rampa Subiu não Olha Olha Os bichos tá ligeiro menino, olha lá Aquele que tá subindo lá por último É aquele que tava acabando A feminha que tava com a barriga cortada Ela tá esperta viu Tá espertinha Tá espertinha Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. E a gente tem que ver a respeito de levar ela para castrar. E ela está para adoção, os filhotinhos também estão para adoção. Porém, até agora, não apareceu mais gente querendo os filhotes. E isso é muito ruim, isso é péssimo. Inclusive, uma coisa que a gente repara bastante é que os filhotes mais claros, os branquinhos, eles são doados primeiros. Os outros que são mais escuros, infelizmente, fica muito tempo. Não sei o porquê. Aí teve uma moça que também comentou que a respeito de quando vai doar gato, é do mesmo jeito. Os gatos pintados, os gatos brancos, é doado mais rápido. Os gatos que é preto, demora a doar. Aí eu não sei, será que o porco é palhaçado no carro de cor de bicho? Só pode, né? Os gatos tem, porque o gato também, as pessoas têm preferência por gado branco. Gado? É. Vaca do gato. E raramente, sim, preto. É mesmo? Sim, a preferência mais é pelo gato branco. Não sei porquê. Estranho, né gente? Será porquê? Comenta aí, porque o pessoal dá preferência mais para o gato branco do que o gato preto. E no caso de gato, a gente está falando gado, que no caso é vaca, boi. E no caso mesmo de gato, também acontece. E se cachorro, também acontece. Não sei porquê. É complicado. Então a gente está terminando ali, ó. Ele está pronto, praticamente. O angú, espera esfriar para a gente estar servindo nossos filhotes. E quem quiser adotar, entra aí em contato. O Instagram está aí na descrição do vídeo, tá bom? Então comenta aí embaixo aí. Você que é aqui da cidade, que puder ajudar a gente, é só compartilhar. Talvez alguém aí vai ter interesse, tá bom? Lembrando, tem uma cachorra na rua com um monte de filhotinhos. A gente já divulgou aqui, né? E o pessoal está cuidando dos filhotinhos na rua. Ela está precisando de um lá para poder estar cuidando desses filhotinhos para doar. O ruim é a questão que muitas vezes pega a cachorra com os filhotes e depois tem dificuldade para doar os filhotes. Isso daí é muito complicado, né? Inclusive mesmo essa cachorra também tem que levar para castrar. Então eu estou vindo com uma amiga minha para poder pegar a Maria, levar para a casa dela, né? Após a castração, cuidar lá. E a gente coloca ela para doação. Agora se ninguém quiser adotar, ela está com acho que 15 cachorros lá já, tudo na rua, né? Aí infelizmente Maria volta para a rua. Tem uma moça mesmo que até comentou uma coisa interessante falando para depois que for soltar a Maria na rua, se ninguém quiser adotar, para não soltar ela sozinha e soltar ela pelo menos com dois filhotes. Gente, não pode soltar. Se pegar a Maria e soltar na rua com dois filhotes aí, lasca. Entendeu? Como é filhote, acontece o quê? Não vai ser castrado. Se tiver maior, está lá parindo, entendeu? E Maria mesmo, ela já está na rua com uma filha dela praticamente. Quer dizer, agora ela está em casa. Mas ela estava vivendo na rua com a filha dela. Que daqui a uns dias talvez vai estar cruzando e parindo também. Então aquela lá também a gente poderia dar um jeito para levar ela também para passar pelo processo. E vai e coloca para a adoção. Agora se ninguém quiser, infelizmente, volta para a rua. Dando espaço para pegar mais outra. Eu vou ter um rapaz mesmo que até comentou o seguinte. Em relação a não ficar perdendo os cachorros da rua, porque traz doença para os meus cachorros, que eu já perdi cachorro e tal. Então é aquela situação. Só aquela situação, gente, vai para você ver. Olha lá como é que está. Só chegar aqui, já vem doido correndo que as escutam a voz. Está vendo? Dá dó, entendeu? Deixando na rua. Me diz aí, se vocês achassem na rua um espontante filhotinho, se vocês iam deixar na rua, né? Iam deixar na rua. O que acontece? Eles estão aqui em casa. Se estivesse na rua, na hora que a Maria saísse, por exemplo, de perto, eles iriam tudo atrás, como eles fazem aqui. Ali eles podem pegar um sozinho e ficar aqui de boa. Então eles vão tudo atrás. Imagina uma cachorra dessa ir para a rua com 10 filhotes. Infelizmente eles não dão conta de atravessar todos a rua, por exemplo. Então muitos acabam sendo mortos. Então eles estão aqui em casa, estão para a adoção. E eu agradeço a todos vocês aí que compartilham. Vocês aí que quando a gente solta os vídeos, vocês colocam no Instagram. Compartilham. Quem estiver assistindo, por exemplo, pela TV, quiser gravar pelo celular, por exemplo, e marcar lá no Instagram, eu vou estar repostando. Tá bom? O pessoal vem que o pessoal aí está apoiando a questão aí de tirar os cachorrinhos da rua. Beleza, gente? A gente está fazendo nossa parte aqui. O anguzão já está ali praticamente já pronto já. Anguzão com carne. E a gente vai colocar também junto a questão aí do vermífico natural. Né? Que é a batata de pulga. A gente vai colocar junto aí para poder estar matando os vermos desses cachorrinhos. Opa! Matando o vermo aí dos cachorrinhos aí, porque eles ainda não tomaram o vermífico. Então está tudo cheio de vermo. Então os filhotinhos estão aí, daqui a pouco a gente vai estar servindo um anguzão. Tá bom? Lembrando que estão para a adoção, que puder ajudar aí, né? Ver alguém para poder adotar. Eu vou estar agradecendo muito mesmo. E essa questão mesmo de pegar os cachorrinhos e não trazer por causa de doença é meio complicado, gente. Aqui mesmo, aqui, depois da hora que tirar a cachorra, eu vou ter que comprar o quê? O cal, né? Vou ter que comprar o cal e jogar o cal aqui no terreno todo. Para poder matar a bactéria. Vírus, por exemplo. E aqui nesse local, aqui eu vou ter que bater triatóxido e tudo, né? Ela pegando só. Vou ter que bater triatóxido também. E aquele ali é um filhotinho, né? A filhotinha, quer dizer? Aquela estava com um corte na barriga. Está ali andando de boca. Ixi, olha lá, brigando. Sossego, facho. Vem, ei, ei. Tá doido? Agora deixa que eu faço aqui, gente lá. Mas nem tento, tem direito, então nem machucar. Então eu estava com um corte na barriga e agora já cicatrizou. Então é isso, gente. A gente está cuidando devagarzinho ali. Olha lá, o outro também foi pegar um sozinho. Esparracha lá. Tomou uma aguinha ali agorinha. E agora está de boa só aguardando o rango, né? Daqui a pouquinho vai estar pronto o rango. Vamos! Eita, olha lá. Ela esbriga, briga e para, tá? Parou. O bom entre esses cachorrinhos é isso. Quando eles desentendem, brigam essas briguinhas de criança aí, cada um vai para o seu canto, fica de boa. Agora se for os dois pitbulls brigando, aí tinha que separar. Porque eles grudam mesmo. É diferente. A outra ali achou um buraco no muro e está cavando. A outra ali achou um buraco no muro e está na voz. Eita, olha lá. 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 Olha lá. Olha a cabeça aí, Gabriel. Eita, olha lá. Eita, olha lá. Eita, olha lá. Alfa Guerreiro. Eita, olha lá. 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 o que é isso que você vai lá e que é o dedo mas é que é o dedo que para abrir a caixa O que, moço? Toma Obrigado Quanto chama o fã do seu bairro? Da Maria Olha o negócio desse aqui Também usa Você mora de pé dela? Mais prático Ela não é daqui Mas morou aqui e conhece um porco daqui Mais do que eu conheço um porco Quando eu sou daqui, eu sei daqui já 15 anos Tem 22 anos Só fui pra morar Pra passar a loja de país A minha mão foi pra Dona Lúcia E a doutora de Amel Aí a mãe foi pra amanhã na recepção Ó o fanguejeiro Muito obrigado mesmo E não é de apiar as coisas aqui Bora ver o que mais se vê aqui dentro Eu tô aqui pagando as coisas Não, qualquer vontade Vem também mais uma caixa de momom Pode tomar uma bolo dessa pra tia? Pode? Pode pegar a patia aí Pega a patia, pega a mãe Pega a papai Deve chegar lá na saída Daquilo que a dor Peraí Peraí Só pode pegar Daí Amém nós todos Hummm Bora ver por nós Vem aqui mais trufas Trufas E a carro tá cheio de Amor 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 Chegou aqui ó Cereja Bichas da comida Vem aqui também O granola cara Granola, maçã E mel Fiz um treino bom pra jogar no leite É esse aqui ó Torricel mandou pra mim também granola Fiz um treino gostoso Bom Eu não sei se veio na caixa Foi que nos da madrugada mandou Ou se foi bem certo Se eu tinha mandado um dia Tu mandou no outro Vou das duas caixas Fiz um trem bom Só sai com o outro pacote aérea Chegou 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 pra pegar mais um bis Mais outro Vamos lá né Olha o doção de leite Leite? É de leite Um monte de mais dá conta E como que essa caixa tava pesada Que graça de bicicleta Cheguei lá no correio Eu mandou uma mensagem Tá Aí eu peguei o traço Um caixa Um papel Alguma coisa Uma coisa pequena Cheguei lá tinha duas caixas Fala 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 Bifinho de carne Mas pelo visto é um bifão Olha o tamanho Deixa eu ver Dois 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 Olha o outro Não Aqui dentro Aqui tem uma história de bife Amiguitos Chegou aqui também E passou toda coisa viu Vou colocar aqui em cima Tem mais outro aqui ó Mais outra granola Isso aqui é bom Mas dá para a gente Teve aí o problema de convite Depois teve o problema Com a chikungunya Deixou aqui Muita gente estrupiada Eu mesmo com um disco Aí vai em casa A gente tá recuperando Pra dizer a verdade Cadê pra no balcânio Tá difícil Se Deus me veio Eu tenho pedido pra no balcânio Que pouca vida Que a música doer demais É ruim É ruim Mas a casa alguém deu Demora né Se a casa alguém deu Deu só É doido Porque Oxi Passa um perreio aí menino Dá um champuzão aí ó Pet clan Esse aqui é neutro ó PH neutro Mais outra aqui também O moço Champuzão Por lá tem três anos Que mais esse daqui Olha que maravilha gente Chegou bastante coisa aqui pra mim E os cachorras Alfa Guerreiro Muito obrigado Que Deus abençoe sua vida Tá bom Gabriel ele também Tá com bastante coisa Não sei se você vai abrir tudo aqui Ou você vai abrir lá na casa dele E aí Gabriel Vai terminar de abrir aí Ou vai abrir lá na sua casa Eu vou lá Deixa eu me estresse Vai abrir lá Então Gabriel vai terminar de abrir a caixa Lá na casa dele Esse aí veio bem? Veio Ó A gente já tava pegando o meu aqui sapato Aí O seguinte Vai abrir lá no canal dele Vou deixar aqui na descrição desse vídeo Você vai lá se inscreva Deixa pro like pra tá ficando Tá bom Alfa Guerreiro Muito obrigado mesmo De coração Por tudo que mandou aqui Pra muito para os cães E devagarzinho a gente vai recuperando A gente vai correndo atrás das coisas aí Que não é fácil A questão mesmo da Maria Já entrei em contato com a veterinária Em muitos claros A Josi A gente já tá programando tudo certinho Dando certo Acho que agora Nessa semana ainda A gente já vai dar um jeitinho Pra poder levar ela Pra fazer a esterilização Porque ela não tá dando mais peito pros cachorrinhos Os cachorros Tá tendo que comer papinha Tá comendo algum com carne Tá torando tudo que acha na régua Mas a mãe Quando eles vão mamar Ela acaba mordendo Porque tá desmamando né Mordem os filhotinhos Aí erram Eles já estavam aprendendo A sair lá do fundo Passar pra esse lado Que tá cimentado E hoje em vez que o meu Ficou com a barriga grande Foi subindo Deu conta Ajudei uns dois lá Então é o seguinte Tá precisando muito essa questão De doar pros filhotinhos Então a cachorra preta Despariu na rua Não sei se o pessoal pegou ela Mas tava com seis ou sete Acho que era perto da sua casa Porque as mãos lá Não sei se cês chegou a ver Viu não né Tem um carinha que tá cuidando Tá cuidando É uma preta com os filhotinhos Ou é outra Preta ela Então é outra cachorra Tipo canamela Não Então é outra cachorra É outra Essa é pretinha Tem uma que pariu perto da bebede Tem essa que pariu na rua Acho que é João Gonçalo do Trude É João Gonçalo do Trude E essa aí então é outra Essa aí é até o É o trabalho da Carpatinha André André falou que você é dessa cachorra Dessa amarela Amarela Amarela? É Não tô lembrado ainda Tem um tempinho já Mas já tá grandinho já É um carro de dois filhotes? É um carro de filhotes Ah então Ele falou pra ele pra outra pessoa Eu comi filhotes Amarela? Aí que eu fiquei sabendo Só foi essa do mato Aí eu fui lá no mato Peguei tinha dez filhotes Eu fiquei sabendo uma marrom Que já me falou Fiquei sabendo uma preta Fiquei sabendo um filhote Que tava lá no Alfredo Dias Aí o pessoal foi lá Já não achou ele mais Agora essa amarela com filhote Você mandou no grupo Eu não vi É Mandou foi no grupo Ah tá A gente tem um grupo E aí mesmo quando o pessoal manda Aí manda bastante coisa Aí infelizmente as vezes a gente não vê Tá com mais do tempo É uma Aí pra você ver Então automaticamente já são o que? Três cachorros paridas na rua Fora Maria Entendeu? Então a gente dá um jeito de pegar a Maria Vai lá pra castrar Qualquer coisa aí dá um jeito de pegar essa outra Vai lá pra castrar também Vai fazer de uma a uma ali Pra poder evitar esse negócio de ficar reproduzido Quem apoia Quem quer ajudar Quem quer apadrinhar essa causa Aí na descrição tem várias formas de estar apadrinhando Ela vai só ajudar da forma Melhor forma que dá Tá certo? Inclusive mesmo Como eu conversei com a Josi Em relação a castração da Maria A gente já tá vendo que tem que levar pra lá Tem que fazer os exames Vou deixar ela lá por conta Entendeu? Vai fazer todos os exames certinho E ela vai ficar lá Aí depois já tiver tudo belezinha E caça E tem contato pra gente tá buscando Tá bom? Aí tem a diária Tem tudo Então pra levar cachorro de clínica Pra poder fazer esse procedimento Não fica muito barato não Mas o bom é que ela tá fazendo um preço acessível Porque é cachorro de louco Tá certo? Então quem puder ajudar Está aí na descrição Várias formas De estar ajudando Tá certo? O Pix aí Quem quiser ajudar Pode ajudar aí Eu vou agradecer muito Tá certo? Então é isso Alfa Guerreiro Muito obrigado mesmo Mais uma vez Ok? Por tudo que mandou aqui E o Gabriel tá terminando de abrir Mais um recebido Lá na casa dele Quem quiser mandar qualquer coisa Pra mim Pra mim Pra mim Qualquer pessoa Pode mandar na caixa postal Escreva assim Uma observaçãozinha Que eu entrego pra pessoa Tá certo gente? Fiquem todos com Deus Mete um like Se é novo no canal Não é inscrito Se inscreva aí Pra tá acompanhando mais vídeos Inclusive mesmo Teve até um rapaz Hã? Agradeço seu nome O que? Não agradeço Tá querendo agradecer Tá com vergonha É que eu falo demais Eu falo Quando eu começo falar É igual uma traca Pode agradecer Pode agradecer Eu queria agradecer Alfa Guerreiro Eu queria agradecer Alfa Guerreiro Nem por ter enviado Esses presentes aqui Eu gostei muito Presta a Deus Sempre que esteja abençoando Todos vocês aí Estive muito grato pelo cara aí E ele já viu ali ó O que que tem dentro ali Eu também tô Eu tô Eu tô Ele também Daqui a pouco Ele vai tá abrindo lá Na casa dele certinho Lá vai tá mostrando vocês Tá certo E mais uma coisa gente Muito importante Que é essa questão mesmo Lá do lote Como vocês viram O filhotinho tá lá Só que a cachorra não tá querendo Dar peito pra ele Eu vou ter que dar um jeito Pra tirar esses cachorrinhos de lá Qualquer coisa eu pus no canil Que aí vai ter que Dar sua papinha mesmo Colocar no canil Deixar ela lá Secar mais Que a restante de leite Que ficou Porque ela não tá dando mais peito E os cachorros ficam atrás dela Ela fica saindo de pé Então automaticamente Às vezes deixa o cachorro Até com fome né Porque ela vai O cachorrinho vai mamar em casa Que tá mamãe E quando olha ela deixou o cachorro mamar Por isso que eu tô entrando Com a papinha Entra também com o Angu Pra poder tá ajudando a cachorra aí Aliviando pra ela não ficar Sofrendo ali Dando peito a esse cachorro Que era 10 filhotos Alguns já foram doados Mas ainda tem cachorro aí Pra doar Então quem quiser adotar Ou então se alguém tá querendo adotar Entra em contato aí Mas enquanto isso Vou me detonar um bocado aqui Dos lanches Chegou né Gostoso pra caramba Gostou muito Muitas bolinhas aqui velho Toda vez que vem Toda vez que vem Toda vez eu com um Só sentava com o meu Como tudo ouve Vai ter que ser um por dia Se não É gostou de mal Duas mordidas aqui Vai quase a caixa toda Gente é isso aí Mete um like Fiquem todos com Deus Quem apoia a questão de Fazer esse processo Pegar essas cachorras Que tá parindo aí E levar pra esterilizar Comenta Quem por né Assim apadrinhava Já vou tá agradecendo Muito mesmo Porque esse saturno Fica barato Até mesmo pra levar Pra montesclados Tem né Transporte pra levar Tem a diária Tem também o processo Lá da castração Tem os medicamentos Então tem o processo Não é só chegar lá A fase E volta E é tudo de graça Não Então assim que tiver tudo Belezinha Vai dar tudo certo E Maria vai ser castrada E depois a gente leva as outras também Tá certo? Um abraço especial aí para a veterinária Que é maravilhoso E Montesclade Que fez um procedimento maravilhoso Na mel Entre vários outros cães também Então eu já comecei com ela Ela é uma pessoa Muito compreensiva E com fé em Deus Até o final dessa semana Eu acho que já vai estar Dando tudo certo Tá bom? Mexe um like Todos com Deus Até o próximo vídeo Segue a gente também no Instagram Que tá aqui na descrição Nesse vídeo Tchau tchau Vou comer mais um aqui Que eu sou fritinho Gostoso velho Toma mais unha Pra você não ficar na vontade Tá viu Com sua boca E a gente dá com a sua filha Nasce com cara de bolo Tchau 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 Ô Ronde isso aqui sabe o que é Que acaba Essa é arestre Essa é a longa Tchau 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 Você tá muito? Tchau 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 A gente fica lá para tirar o bato Eu acho que sim A cria tchau tchau É É Ele Isso É M Tchau, tchau.